Talento em Foco From Brazil to the University At Foco ön $& O que tê com vhc Ce norder Exato Foco Príncipe Lirão de Chaco Equif acetato Exato A Vida do Ensignal Eu confesso a Deus Um pouco de malandragem Eu sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Legal, hein? Eu sou poeta e não aprendi a Vou querer não me ver a realidade Vou morrer Eu ainda tenho a verdade Eu morro na sua Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Com a minha cerveja e adoro Eu sou poeta e não aprendi a amar Tá rolando aquela festa Eu sou poeta e não aprendi a amar 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 Obrigado.